Sobre carnaval, a gente vai acompanhar agora uma reportagem sobre a procura por fantasias aqui na região. O início das aulas que ficou para depois da folia acabou diminuindo um pouco a procura de crianças. Só que os adultos continuam curtindo bastante a festa. A Lorena e o Henry adoram se fantasiar em qualquer época do ano. E a coleção deles é tão grande que a cada hora os dois vivem personagens diferentes. Eles já estão ansiosos pelo carnaval. Estão ansiosos pelo carnaval, hein? Estão. E o que você vai fazer no carnaval? Ansar, brincar, pular e jogar isso nos outros. O que é que faz você gostar de fantasia? Que você fica imaginando as coisas, várias coisas e é muito legal isso. Você se imagina personagem? Aham. Todo mundo fantasiado, eu faço questão de fantasiar as crianças, além deles gostarem, né? Se sentirem assim no clima, é para manter também a tradição do que é o carnaval, de você se vestir daquilo que você gosta, que você se identifica. Apesar do ânimo da família, o mercado está em ritmo diferente. Nesta loja que trabalha há 20 anos com aluguel dessas roupas, este ano caiu a procura infantil. É porque o carnaval vai ser antes do início do ano letivo e as escolas é que costumam fazer festas temáticas. O carnaval já é a semana agora, então não vai ter o efeito que nós queríamos que teve no ano passado, onde o carnaval foi jogado mais para o final de fevereiro ou início de março, uma coisa assim. Então depende muito também desse calendário. E se nesse ano caiu o movimento com os pequenos nos aluguéis de fantasias, carnaval é quando o adulto é que gosta de virar criança, né? Então aqui tem muita opção, por exemplo, tem o Kiko do Chaves, tem fantasia do Fred Flintstone, tem esse deus grego, aqui tem também um presidiário ou até mesmo uma fantasia de bombeiro. Será que ficou bom? É melhor deixar a moça experimentar, né? Dá para provar quantas máscaras quiser antes de escolher aquela que vai ser usada para a festa. De acordo com a dona desta outra loja, a demanda de gente que pretende manter as tradições já é grande. A procura este ano realmente superou na parte de adultos. O que tem acontecido é uma mudança em relação a isso das pessoas fazerem festas particulares no carnaval à fantasia. Eles se reúnem em grupos, vão para as chácaras e fazem um carnaval com fantasia, remetendo aos tempos mais antigos, com marchinhas, porque eles sentem saudade dessa época. O mercado comemora e adulto ou criança, o importante é a brincadeira.